Imagina só, você tá parando em um posto de combustível e vê um carro pegando fogo, pois aconteceu hoje, hein, Imperatriz? Volto a falar com a Valéria Cristina. Valéria, susto dos grandes, viu? Isso mesmo, o susto foi tanto pro motorista do veículo que pegou fogo, como também pra quem tava trabalhando no local e quem tava abastecendo também, né? E aí, gente, isso aconteceu já hoje pela manhã aqui na cidade, foi em um posto de combustível na BR-010. E as informações que a gente recebeu dos bombeiros é que o veículo, que era uma Kombi, pegou fogo quando tava sendo abastecido no posto de combustível. Segundo as informações que foram passadas para o Corpo de Bombeiros, que foi acionado e foi até o local, é que o veículo começou a pegar fogo na parte de baixo. O frentista tava abastecendo o veículo e percebeu que tava pegando fogo na parte de baixo do carro. E aí, eles já tentaram salvar as mercadorias do motorista que estava dentro da Kombi, estava cheio de mercadorias. Conseguiram salvar a maior parte da mercadoria, mas o carro foi totalmente destruído pelo fogo, viu? Valéria, a gente vai acompanhar esse vídeo agora, não é? Você narrou a história, contou a história. A produção vai colocar o vídeo na tela, gente, porque foi muita agonia por lá, viu? É, gente, a Kombi em si acabou, né? Totalmente destruída pelo fogo. Ainda bem que conseguiram salvar a mercadoria e ninguém ficou ferido, apesar do grande risco por se tratar de um posto de combustível, um local completamente perigoso para qualquer circunstância de incêndio ou qualquer característica disso. Olha, você tá vendo a imagem aí, não é? Eles conseguiram um extintor ali, um extintor, melhor dizendo, no momento certo para conseguir conter essas chamas. Os bombeiros, como sempre, agindo muito rápido aqui em Imperatriz, para também conter tudo isso, porque a situação foi complicadíssima por lá. Hoje cedo, posto de combustível na BR-010, ali próximo à Vila Ipiranga, aqui em Imperatriz. Recebemos as imagens, confirmamos com os bombeiros, situação bem preocupante, mas ainda bem que o pior não aconteceu. Todo mundo se salvou, a mercadoria foi salva, pena que o veículo ficou destruído pelas chamas aí nesse caso. Imperatriz Online